que existissem, Jesus já tinha sido entregue. É isso que chama-se primícias. Aleluia! Primeira de Pedro 1,18, diz assim, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados. Irmãos, estão a ver lá, em Êxodo, no capítulo 13, que era entregue ao animal para quê? Para resgatar, resgatar os animais, para resgatar o filho, para resgatar o homem. Nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, da nossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Veja a comparação. O precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, o qual, na verdade, veja bem, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas, manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Uau! Uau! Muito antes da fundação dos mundos, Deus o Pai já havia consagrado o seu filho como oferta de primícias. A nós foi revelado, a nós foi manifestado nestes últimos tempos, mas já era. Não foi algo que, sabe, o pecado do primeiro Adão, não apanhou Deus desprevenido. Ele estava preparado. Porque o seu eterno propósito é para ser cumprido. Amém? Em Fésios, capítulo 1. E vamos abrir, por favor, em Fésios, capítulo 1. E diz assim, no verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando é que Jesus foi entregue? Quando é que o cordeiro foi morto? E nós? Fomos eleitos quando? Antes da fundação do mundo. Eu vou dizer a maneira como eu acredito na predestinação. Há pessoas que acreditam na predestinação desta maneira. Deus decide. Este é salvo e este não é salvo. E acabou-se. Eu vou dizer como é que eu acredito na predestinação. Deus dá o livre-arbítrio ao homem. E Deus predestinou que aqueles que recebem Jesus estão abençoados. Aqueles que não recebem estão condenados. Deus predestinou não a escolha, mas o resultado. É isto que eu creio. E nós estamos predestinados. Uau! Porque nós escolhemos Jesus a ter os melhores resultados na nossa vida. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Porquê é que nós somos santos? Porquê é que nós somos irrepreensíveis? Mas há alguém que possa dizer isso com ousa de eu sou irrepreensível? Nós somos, porque nós fomos eleitos nele. Em amor, veja bem, em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, diga comigo, de fazer, convergir em Cristo. Todas as coisas. Então, tudo na nossa vida, o que é que Deus fez? Deus agarrou, vamos dizer assim, na vida do Paulo, tudo o que diz respeito à vida do Paulo, tudo o que diz respeito à vida da Lúcia, tudo o que diz respeito à vida da Selmi, tudo o que diz respeito à vida do Samuel e cada um de nós, tudo o que diz respeito a Deus agarrou em tudo o que diz respeito e... convergiu em Cristo. E quando Deus olha agora a tudo o que diz respeito ao Samuel, Deus não vê o Samuel, Deus vê Cristo. E nele nós somos santos. Nele nós somos irrepreensíveis. E ele é as primícias dos que dormem, dos que vivem. Ele é o primogênito dentre os irmãos. Aleluia! Aleluia! Como primícias, ele foi a oferta de resgate, irmãos. Em Colossenses, no capítulo 1. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Uau! Então, quando os mundos eram sem forma e vazios, quando o Espírito pairava sobre as águas, já ele, Jesus, era o primogênito da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam putestados. Tudo foi criado por ele e para ele. Diga comigo, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a preeminência. Uau! Então, quando eu estou a consagrar a minha oferta de primícias, eu estou a relembrar que tudo aquilo que eu faço está concentrado em Jesus. Eu estou a relembrar. Obrigado pela tua oferta. Obrigado que tu ganhaste para mim tudo o que é bom, tudo o que diz respeito à vida, tudo o que diz respeito ao sucesso, tudo o que diz respeito à vitória, tudo o que diz respeito a vencer a escassez, a pobreza, a miséria, o inferno, a doença, tudo o que diz respeito a vencer, está em ti e eu recebo na minha vida. E é muito importante quando nós estamos então a fazer a consagração das nossas ofertas de primícias, irmãos, nós sabemos isso. Porque está escrito que nele vivemos, ou seja, nele vivemos, nele nos movemos e nele respiramos. Nada do que nós façamos, podemos fazer sem ser nele. Porque nós estamos nele. Uau! Aleluia! Por isso, quando consagramos primícias, nós estamos a declarar o Senhor e o de Cristo. Nós estamos a dizer verdadeiramente que nós caminhamos nele, recebemos a sua força, recebemos o seu poder, recebemos o seu domínio, recebemos a sua abundância, recebemos a sua plenitude e muito obrigado por esses améns. Eu espero que os irmãos entendam o que é receber isso. É porque não merecíamos nada disso. Merecíamos o inferno, mas Ele deu-nos a vitória. Merecíamos a varagonha, mas Ele deu-nos a paz. Merecíamos a morte, mas Ele deu-nos a vida. Merecíamos viver longe de Deus, mas Ele aproximou-nos de Deus e agora nele. Estamos tão perto, tão perto, tão perto que nós somos um com Ele. Amém. Nós não andamos de braço dado, nós estamos aí. Amém. Que grande diferença. Que grande diferença. Aleluia. Em Êxodo, no capítulo 23, em versículo 19, diz, As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Em Êxodo, capítulo 44, verso 30, diz, As primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote para que faça repousar uma bênção sobre a vossa casa. Este é um princípio, irmãos, que passa geração atrás de geração. E eu vou concluir dizendo que é a bênção do Senhor que atrai riqueza à nossa vida. ouviu bem? Atrai riqueza e não acrescenta dores. E deixe-me dizer que bênção que atrai riqueza não significa apenas bênção que atrai dinheiro. porque quando o cego clamou a Bíblia diz que aquele homem foi abençoado e ele não foi abençoado com mais dinheiro. Ele foi abençoado com vista. Quando o leproso clamou ele foi abençoado. E Jesus disse lá ó Judas ó Judas passa aí um cheque este homem quer mais dinheiro. Não. Ele foi abençoado com aquilo que ele precisava. E a cura para ele era uma riqueza. E quando nós consagramos a Deus a oferta de primícias a bênção repousa sobre a nossa casa. E eu posso garantir-vos que bênção é tudo aquilo que nós precisamos incluindo dinheiro. Deus traz riqueza Deus traz dinheiro Deus atrai o dinheiro à nossa vida. Tudo aquilo que o irmão necessita quando o irmão está a consagrar a sua oferta de primícias saiba que isso é traído a si. Por quê? Porque o irmão está concentrado vamos dizer assim em Jesus. Vamos supor que Jesus é aquele pote com todo o respeito então é a nossa vida está ali concentrada nela. que Jesus tinha todas as necessidades supridas. Ele tinha tudo o que queria no céu e na terra e debaixo da terra. Amém? Nós também temos tudo o que queremos tudo o que precisamos porque nós estamos nele. Como oferta de primícias ele foi entregue ele foi consagrado ele foi aceito e agora nós somos aceitos porque ele foi aceito. Nesta tarde meu irmão quando o irmão determina no seu coração consagrar as primícias durante o ano o irmão saiba isto o irmão está a trazer resgate à sua família ao seu negócio olha o irmão até está a atrair a presença de Deus à sua vida. Mas pastor Paulo eu atraio a presença de Deus com dinheiro não nós não atraímos nada de Deus com dinheiro porque Deus também não nos comprou com dinheiro não precisa de nosso dinheiro para nada mas quando nós estamos a consagrar dinheiro nós estamos a dizer a Deus eu dependo de ti eu consagro a ti dinheiro representa a nossa vida dinheiro representa o resultado do nosso esforço do nosso trabalho da nossa entrega da nossa devoção e sabe Deus atrai Deus atrai riqueza Deus atrai ouro Deus atrai prato Deus atrai boas casas bons carros boas famílias Deus atrai Deus atrai mas Deus diz guarda o teu coração para quê? para que saibas que isso não vem a ti como resultado das tuas habilidades isso vem a ti como resultado de eu ter concentrado tudo o que diz respeito a ti em Cristo Jesus nele nós fomos eleitos antes da fundação do mundo amém 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 Obrigado.